Música Fora que a gente ama a hora do café boa aqui Neiva, vamos lá Verão chegando, sapetinho com caldo de chocolate quente A hora do café se transformou assim em umas cumulanças Se tornou a hora de comer Sempre temos aqueles sorvetes Calda de chocolate Saladas de frutas doces A calda Os milkshakes, gente, banana split A próxima vez vão comer uma banana split Que é desse tamanho Só que eu acho que vai ter que ser eu e tu pra comer uma banana split Mas eu não gosto de banana split Então vou poder comer Ela é de sacrifício e comer Um pedaço Porque é enorme a nossa banana split Normalmente as pessoas estão em dois pra pedir O meu dispensa qualquer comentário Então comenta o teu Até porque o meu é Digamos assim um lançamento Lançamento de verão É verdade Sabe por quê? Porque ele fica uma refeição Leve Claro, pode até acompanhar se vocês querem com a nossa salada Que é maravilhosa Que eu tenho que mostrar também Salada verde Mas esse aqui ó É um sanduíche de pão preto Requeijão light A cara tá ótima Frango Gente, frango é frango Não é pastinha de frango É frango desfiado É peito de frango sem pele desfiado Viram como ela é fit? E cenourinha ralada Queijo E requeijão Simplesmente pra dar bonitinho assim no pão Só isso Claro, se quiser é pra ensar Mas eu como naturalzinho Super saudável Super saudável Ela é muito saudável Ah, de vez em quando a gente faz Ela é fit Quando eu não pego uma taça de salada de frutas com sorvete Pra mim salada de frutas é bom com sorvete Neiva Agora é a hora de vir detalhezinha aqui pro Café Vogue E fazer um lanche, né? Gente, com esse calor que começou a fazer Ainda bem, né? Porque, escuta, estamos no verão Melhor ar condicionado do mundo É, e esnogela É verdade, esnogela É Eu já digo, traz um lencinho, uma pachimininha Assim, um doizinho pra botar nos ombros E aproveite pra comer, né? E se tiver com frio, toma um espressinho, né? Toma um cafezinho quente Não, mas não é tão frio assim, né? Não, não é não Mas tem gente que fica com frio, que é mais violento Aí aproveita e toma um café quente, né? Temos tantas opções de café quente, né? Pra tomar, né? Mas esse sorvete Hummm Com calda de chocolate quente Tá marcador, né? Muito marcador Marcador Vocês são convidados, então, pra vir aqui Ou no Praia de Belas Shopping No terceiro piso Não é? E aqui no segundo piso, do lado contrário da praça de alimentação Se você não quiser, assim, fazer uma linha muuuuuito Sem gordurinhas, sem nada, muito fraco Não sei o que você faz Pega um azeitinho de aliva Show Seca com a azeitinho de aliva Tem as coisinhas de maionese mostrada Enfim, pode botar o que quiser nele, né? Enquanto isso, ó Enquanto você falou Enquanto eu falei, eu comi um pedacinho só Acabou com tudo só Semana que vem tem mais Café Vogue pra vocês Até a semana que vem Até lá